Música Foi dado pontapé inicial para o melhor e mais tradicional São João do Nordeste São João de Indiaroba Foi uma alegria nas comemorações da programação do dia 31 Tivemos o lançamento do São João mais tradicional do Nordeste Música Com várias apresentações resgatando nossa tradição e valorizando a nossa cultura Música O São João de Indiaroba mostrou a força da nossa festa e da nossa gente Nossa cidade se vestiu de cores e alegria Se o começo está assim, imagine a festa, vai ser bem melhor O melhor e mais tradicional São João do Nordeste é a gente que faz Prefeitura de Indiaroba, governando com você Música 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 Música